o salve galera do canal começando mais um vídeo é hoje eu vou fazer vou colocar aditivo no tanque do carro aqui porque eu tô achando que ele tá consumindo um pouco mais de gasolina e o produto que eu vou usar esse aqui ó perfect clean da cober como é que você vai usar você vai colocar essa lata no tanque de gasolina você vai deixar o carro aí ligado de 20 a 30 minutos e depois você roda uns cinco quilômetros e enche o tanque no caso eu já usei uma vez para dar limpeza nos bicos pode ver aqui ó que ele fala limpo os bicos injeitou sistema de alimentação sistema de admissão deixa o carro como tivesse novo né ele restaura a potência do carro que vai perdendo de acordo com o tempo de utilização eu vou usar na forma paliativa né que eu já usei para restaurar e acompanha aí comigo não vou conseguir filmar colocando ao mesmo tempo aqui no tanque porque como eu tô sozinho mas eu tô usando esse bico aqui ó para poder auxiliar para não deixar cair na pintura do carro se cair na pintura ele ele mancha e aí pessoal é um líquido azul é muito cuidado para não deixar cair na pintura do carro que nem mancha já coloquei despejei a lata agora vou colocar o carro em funcionamento lembrando a todos que o carro deve ter no máximo 10 litros de gasolina entendeu no caso de uma corretiva vou selecionar o carro aqui agora e deixar ele ligado por alguns minutos pronto pessoal depois que eu fiz esse procedimento deixei o carro meia hora ele ele ligado né rodando em marcha lenta fui no posto completei a gasolina andei a média lá de 3 a 5 km e agora eu tô rodando com o carro essa lata de perfect queen de um se eu não me engano é um litro que tem 900 ml ela trata até 70 litros de combustível entendeu agora tô rodando e ele vai fazendo o trabalho dele limpando os bicos injetores fazendo algumas restauração do carro e eu aconselho assim a você usar a cada seis meses pessoal a cada seis meses você colocar uma lata dessa daí é bom porque devido ao nosso combustível não ser de qualidade né aí é bom a gente fazer isso aí para dar uma limpezinha nos bicos injetores tudo mais valeu galerinha curte o canal aí ó compartilha com os amigos fala aí se tá gostando de sua opinião que tipo de vídeo se quer que nós trazemos aqui valeu brigadão e fui